Cara, fantástico César Eu peguei tudo Cara, que coisa animal Eu peguei desde a Olha, agora ela se fechou Mas já era, não tem mais chance Não tem mais chance Tá vendo elas picando, César? Olha os soldados picando também Eles procuram uma Alguma junção do exoesqueleto, né? Será que ela não vai tentar sair correndo? Não, não vai mais, não dá mais Esses bichos aí tem uma Uma mordida tão Tóxica, né? A mordida deles já gruda como se fosse um Um grampeador Não tem mais como essa barata soltar Não sei o que foi de uma força divina Da barata Ele, ela Ele me cortou esse desgraçado Os índios usam isso como sutura O cara te corta Ele expõe várias cabeças Essas que estão sendo soldados E fica pregado lá Olha, mas ela tá reagindo ainda, César Ela tá tentando, mas Já era Não dá mais Cara, eu filmei tudo Desde a hora que a primeira pegou Aí ela saiu levando Provavelmente liberando o rastro químico Que as outras foram seguindo César tem um Certamente Uma ponte aqui Será que não vai ficar loucante? Não vai dar Que saudade Nossa Obrigado.